Olá pescador e pescadora, PG aqui para vocês. Mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, para a loja feita de pescador para pescador. Isca Pointerlure Topwater. Pessoal, isca multifunção. Tem um vídeo, inclusive, pescando com ela aqui no canal. É um vídeo que está mais para trás aí, mas eu vou deixar o link afixado junto com o link da loja. Vocês vão acompanhar, dar uma olhada. É uma isca espetacular. Eu vou mostrar os detalhes para vocês e eu digo que ela é multifunção porque você consegue esticar, você consegue nadar com uma isca de meia água tradicional, você consegue trabalhar com uma twitch bait, você consegue popiar com ela. É fenomenal. Fora que o acabamento é simplesmente fantástico. Vamos dar uma olhada nessa isca da Lizardfish, isca Pointerlure Topwater. Olha só pessoal, dá uma olhada nessas cores e o acabamento. A linha Lully da Lizardfish está tudo assim pessoal. Só acabamento top, mas top mesmo. Olha as cores desta isca. Coisa de maluco. Coisa de maluco de verdade. Vamos lá para as características da isca, para você ter uma ideia. Ela tem 7,5 centímetros e pesa 9 gramas. Se você preferir pode falar também 75 milímetros. 7,5 centímetros, 9 gramas. Essa corzinha aqui é a cor 05. É a Green Yellow. Olha só pessoal. Deixa eu pegar aqui na mão para mostrar para vocês. Olha que espetáculo de isca. Olha que acabamento. Olha que pintura. Dá uma olhada. Vamos lá. As costas dela é preta. Inclusive a cabeça dela também. Acompanha as costas e a cabeça. Ela vem no degradê. Passa para o verde. Do verde um amarelo transparente. O olho é vermelho. O queixo é laranja. E embaixo dela aqui é branco. Mas olha o acabamento dessa isca. Olha que espetáculo. E a bocarra dela é vermelhinha. Então você consegue popiar com ela. Você consegue nadar com uma isca de meia água. Quando você puxar ela rebola com uma isca de meia água. Quase uma subsuperfície. Ela afunda pouco. Afundar em torno de 30 centímetros. E você consegue também esticar. Ela tem um trabalho de estique fantástico. Inclusive no vídeo que eu vou deixar aí para vocês. Vocês vão ver que eu estico com ela. Que é uma beleza. Uma isca multifunção. Essa é a primeira isca. Código 05. Então vamos para a próxima cor pessoal. Olha essa aí que vocês estão olhando. Olha só. Código 02. Black Head Blue Pier. Olha só que bacana. As costas dela é azul. Vai do azul para um roxo escuro. A bochecha passa para um rosa pink. Aqui começa a ficar totalmente transparente. E a bocarra dela é vermelha. Olha essa isca pessoal. Olha que isca fantástica. Fantástica. Sensacional. Sensacional. Acabamento de primeira linha mesmo. Primeira linha. Próxima cor pessoal. Código 04. Black Head Pink Pure. É a prima irmã. Só que em vez do azul. Você tem aqui o lilás. O pink. Então vem do pink para a cabeça preta. Aí você tem aqui um detalhe amarelado. A cabeça continua preta. Chega aqui no queixinho um detalhe de roxo. Está vendo? Aí fica transparente com roxo. E aqui também. Transparente meio arrosado. O olho é vermelho e a boca é vermelha. É um vermelho mais claro que o olho. Mas olha que espetáculo. Dá uma olhada. Vamos mexer aqui nela. Olha só. Olha só. É muito bacana. É muito bacana. É muito bem feita. Próxima cor aí pessoal. Código 03. É a famosa aí ó. Costas branca. Passa pro transparente. Aqui o queixinho vermelho. O olho vermelho. E a boca vermelha. São vermelhos diferentes. Está vendo? Do olho, da boca. Aqui meio laranjinha. Então essa cor é uma cor muito bacana. Principalmente se você pescar com águas clarinhas. Isso aqui vai bem demais da conta. E por último, uma cor que eu gosto demais. Só que bem feita dessa forma. Ela fica muito melhor ainda. Cor 01. Red, Red, Yellow, Pure. Olha só pessoal. As costas delas é amarela passando pra cabeça vermelha. É um vermelho bem forte, chamativo. Aí você vem em degradê passando pra um transparente. Com a barriga branca. E aí a boca dela é vermelhinha pra chamar atenção. Lembrando que como eu falei pra vocês. Essa isca aqui é uma isca que você consegue popiar. Você consegue nadar com uma isca de meia água. Com uma twitch bait. E consegue também esticar. Consegue esticar de verdade. E muito bem. Tá pessoal? Isca muito bacana. Essa é a Pointer Lune. Popwater. Da Lizard Fishing. Um acabamento espetacular. Uma isca que dá multifunção. Você consegue fazer muita coisa com ela. O peixe não tá batendo muito no stick. Você consegue afundar ela. Você consegue nadar com ela. Você consegue popiar pra chamar atenção. É muito bacana pessoal. Vou deixar o vídeo aqui embaixo. Pescando com ela. Pescarou roubalo. No primeiro dos comentários afixado. Pra você ir lá olhar pescando com ela. E vou deixar o link dela na loja. Loja feita de pescador pra pescador. Pra você poder também olhar com mais carinho. Ver o preço. O precinho muito bom. Isca top demais. Vocês vão gostar muito. Deixa aquele like pra gente. Se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito. E vamos lá pro próximo vídeo. Valeu pessoal. Tchau. 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 Tchau.